Olha só o que temos hoje, Kawasaki ZX-10R, essa daqui que é a versão 2016, já com pressurizador de gás aqui no freio. Vamos experimentar ela, ver como é que ela se comporta. Bora. Sem retrovisor, retrovisor daquele jeito bandido. O bicho tá com a Krapovich. Não cospe não, é? Eu não vou cortar giro, seu Zé Ruela. Quero ver se ele solta fogo. Não solta não. Bora. Quem que tá na 07? Bora. Peraí. Deixa eu só ajeitar isso aqui da câmera. Colocar ela todinha deitada, porque como eu vou carenar, vai ficar melhor. Bora. Bora. Caralho. Olha, bicho é violenta. Meu Deus. Que inúmero do céu. E olha que eu não fui nele o máximo da moto, velho. Que moto ignorante, tio. Agora o que eu já gostei dela foi desse câmbio. Muito macio. Muito macio mesmo. Vou parar ali pra me mostrar pra vocês. Caralho, velho. A moto é um espetáculo de ignorante. Que moto. Que moto. Cara, que moto fantástica. Ainda não tinha pilotado uma... Vou passar o sinal, tá, galera? Que já é tarde aqui. Nunca tinha pilotado um ZX10. A esse modo. Já tinha dado umas voltas e tal, mas nada forte. Um moto é um espetáculo. Puxei bastante. Deixa eu parar aqui no post aqui. Vou mostrar ela em detalhes pra vocês. Essa é a ZX10R. Essa daqui é a versão 2016. Ela tá toda preparada pra pista. Como assim preparada pra pista? O cara colocou a AeroQip. E essa suspensão Shoe e a Gás foi ele que colocou também. Ele colocou... Bombas Brembo. A moto tá um espetáculo. O escapamento também é a Krapovic. Esse daqui é um dos primeiros é a Krapovic. Foi lançado. E é isso. Vocês coxiram? Coloquei os faróis aqui pra ficar... Os faróis não. Coloquei os retrovisores. Pra ficar mais ways. E a moto tá um espetáculo de linda. Vamos voltar, né? Vocês tão coxindo? Deixa eu só ver como é que tá a gravação aqui. Tudo ok. Bora. Vamos lá. Cara, a moto carenada é diferente de mais pilotagem, ó. Eu acho muito diferente. Eu acho muito... Mas, cara, ela responde muito rápido. Deixa eu passar esse semáforo aqui que já é tarde. Freia muito, tá? Deixa eu fechar aqui. Bora. Caramba. É, ela vira muito fácil. O que é isso? Meu Deus, surreal Moleque essa moto Eu não senti ela falhar não Mas agora eu vou te contar A primeira da vista é violeta demais É doido? Coloquei? Não, só um pouquinho Chegou no limite É Jaca Só mais uma esticadinha Arraia! Que moto violeta, tio Que moto violeta A varela não é enguiada Caralho! Caralho! Agora eu detectei a enguiada dela Caralho, mas freia pra caralho Vai tomar no cu A enguiada? Que moto? Agora eu senti É... Se tu usar 100% acelerador Ela enguiar Ela... De aquele jeito Não deu de dar 2,99 Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu, valeu Dinos